Olá, vem aí a vigésima primeira edição da Parada pela Diversidade Sexual do Ceará. A programação começa nesta quinta-feira com o seminário do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Ceará para debater o tema deste ano que é Vivas e nas ruas, voto contra o fascismo e LGBTI-fobia. No sábado tem ainda uma feira empreendedora e um show pelo Dia Municipal da Consciência LGBTI. E no domingo, 7 de agosto, tem a tradicional festa na Avenida Beira Mar, que acontece após dois anos sem celebração devido à pandemia da Covid-19. E para falar sobre os desafios e conquistas da comunidade LGBTQI, o Sena Pública recebe hoje a jornalista, presidenta nacional da Rede Transbrasil, integrante da Comissão Política do Grupo de Resistência Asa Branca, responsável pela organização da Parada pela Diversidade Sexual do Ceará, Deidiane Souza, e o coordenador especial de políticas públicas para LGBT do governo do Ceará, Narciso Júnior, a quem eu começo agradecendo a presença dos dois. Muito obrigado. Deidiane, dois anos sem Parada pela Diversidade, trabalho está todo vapor aí, né? Sim, é importante dizer que a Parada, ela continua no calendário da cidade por conta do contexto pandêmico do Covid-19. Teve online aqui no Ceará? Chegou a ter? Não, a gente não puxou. Teve algumas atividades que alguns sites, algumas organizações, construíram alusivo ao 28 de junho, mas não a Parada Online. Que é o Dia Municipal... O Dia Internacional do Orgulho LGBT. Então, dentro desse debate, a gente volta a articular a Parada também ainda no contexto pandêmico. É importante a gente dizer que a gente ainda não se livrou do Covid-19. É bom lembrar sempre, né? Porque o pessoal esquece. É bom a gente ficar entendendo que conjuntura é essa. E a gente teve uma medida que foi a Parada de São Paulo. Então, a gente sempre ficou medindo ali como vai acontecer a Parada de São Paulo, como vai ocorrer, né? E já tocando a Parada daqui, porque a Parada, para a gente tocar a Parada, a gente precisa, no mínimo, de um intervalo de 4 ou 5 meses, né? Que é autorizações, a burocracia, né? E tocar mesmo o diálogo com os movimentos. Porque o Grabe puxa a Parada, mas a Parada, ela é do Estado, né? Ela é das pessoas, né? E eu acredito que vai ser uma Parada muito bonita, né? Numa nova Avenida Beira-Mar, que é importante dizer também. A primeira na nova Avenida. A primeira Parada na Nova Beira-Mar, na Beira-Mar do Povo, na Beira-Mar de todos, né? De todas e de todos, né? Então, é pensar essa Parada como... É para além da festa do orgulho, mas eu acho que é um exercício... Um exercício de pensar a cidade para todas as pessoas, né? Então, a Parada, ela tem esse propósito. É de envolver toda a cidade nesse processo de dizer que a gente não tolera, que a gente não permite a discriminação por orientação sexual e nem por identidade de gênero. Olha, se for pensar em festa, estou lembrando aqui de como é que foi o Fortal. Que foi um sucesso, eu acho que o maior dos últimos anos. A Parada tem tudo para ser também bem movimentada. Então, vai ter trabalho pela frente, né? A gente já está trabalhando, dá para ver aqui pela situação. Narciso, como é que o Ceará está com relação às políticas LGBT atualmente? A gente tem um centro de referência, inclusive, né? Exatamente, né? Agradecer a presença mais uma vez. A gente que agradece. Dizer que nós, da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a População LGBT do Governo do Estado do Ceará, temos aí nos empenhado em dois momentos, aqui de dezembro do ano passado para cá, que é a implantação do Centro Estadual de Referência LGBT, né? Que atende aí a população LGBT, que hoje pode procurar um mecanismo de atendimento a essa população, porque nós tínhamos a Coordenadoria que tinha o papel de promover a política, né? De estar assessorando o governo do Estado na implementação de políticas nas suas diversas esferas governamentais, né? Saúde, trabalho, segurança pública, cultura. Mas não tínhamos um local específico na qual um cidadão LGBT pudesse ser atendido em decorrência, né? De violências decorrentes à orientação sexual e à identidade de gênero. Então, hoje nós temos o Centro Estadual de Referência, né? Que foi inaugurado em 10 de dezembro de 2021. E hoje conta com equipe multidisciplinar, com assistente social, com advogado, com psicólogos, né? E uma equipe que está lá destinada ao atendimento todos os dias, de segunda a sexta, né? Para todo cidadão e cidadã LGBT do Estado, né? Atendendo de forma online, inclusive, né? Não tem nenhum impedimento de você ser lá do final, né? Do mapa do Ceará e não poder vir a Fortaleza. Esse atendimento hoje pode ser feito, inclusive, online com os profissionais. Nós temos feito muitos atendimentos online, inclusive, como a gente já falou, questão de pandemia, nós ainda temos as nossas dificuldades, né? Em relação a muitas pessoas estarem se locomovendo entre um município e outro. Mas o... e também a posse do Conselho Estadual de Combate à Discriminação LGBT do Estado do Ceará, né? O Estado do Ceará, apesar de ser vanguardista na questão de legislações, de direitos, né? Em relação a população LGBT, nós não tínhamos ainda um Conselho LGBT instituído, né? E hoje nós temos aí um Conselho com 13 representações da sociedade civil e 13 representações, né? Das secretarias governamentais para juntos aí traçar essas novas políticas, esses novos avanços que nós temos pela frente aqui no nosso Estado. O Conselho fica no... perdão, o centro de vocês de atendimento fica no Papicu ali, né? Fica no Papicu, no Papicu, no Papicu, no Papicu, no Papicu, no Moto 970. O endereço vai estar aqui na tela. Só para o pessoal de casa entender, é basicamente o atendimento especializado como tem na Casa da Mulher, aqui em Fortaleza? É, só tem um diferencial porque na Casa da Mulher Brasileira é um aglomerado de... São vários serviços. Políticas, né? Por exemplo, na Casa da Mulher Brasileira você encontra a Delegacia da Mulher, você encontra a Procuradoria da Mulher, a Defensoria Pública, né? Entre outros órgãos. Lá não, lá nós temos essa equipe, né? E a coordenação que hoje que a gente está à frente é a Samila Marques, uma mulher travesti, e coordena o centro, para a gente é emblemático, né? Nós tivemos a primeira coordenação feita pela Silvia Carvalieri, que também era uma mulher travesti, e agora a Samila assume esse papel, então para a gente é muito importante ter uma mulher travesti à frente de um equipamento, inclusive de defesa da população LGBT. E lá a gente encaminha para as outras redes, né? Então, dependendo da demanda apresentada, se a demanda é mais voltada para a questão da violência psicológica, alguma situação desse tipo, então a gente vai encaminhar para a rede. Se é da Prefeitura de Fortaleza, se é da região de Fortaleza, nós vamos encaminhar para a rede de Fortaleza, nessa área, né? De ser um CAPES, uma situação desse tipo. Se é uma questão mais jurídica de violência física ou de violência doméstica, né? A gente vai tentar ver a rede aí da Defensoria Pública, né? Encaminhar para a Segurança Pública na questão de orientar, de abrir um BO, né? E aí fazer todo o acompanhamento. Mas todos, é importante dizer que todo atendimento, ele passa pelas três fases, independente de qual seja, né? Vai passar pelo serviço social, que vai compreender qual é a situação e vai ser encaminhada para os demais serviços. Mas, geralmente, todas as pessoas que vão ao centro, ela passa pelos três atendimentos, para que ela saia de lá, assim, contemplada com o atendimento, inclusive, com toda a atenção devida. A gente sabe que as violências contra a nossa população, elas são diversas, né? A pessoa chega lá com uma, mas acaba... a equipe que é especializada nisso, acaba identificando outros. E aí, o atendimento vai se completando, né? É importante dizer que hoje, uma das maiores demandas que nós temos é a retificação do registro civil de mulheres travestis e transexuais. Um dos maiores atendimentos que nós temos tido hoje... É rápido, Nascido? É um atendimento que, dependendo... depende muito, a rapidez vai depender muito da pessoa também, porque exige muitos documentos, né? Então, às vezes, falta um documento ou outro e isso já atrapalha um pouco na celeridade do processo. Mas nós temos uma parceria muito forte com a Defensoria Pública do Estado do Ceará, né? Através do Núcleo de Direitos Humanos, né? Existirá aqui o apoio da Mariana Lobo, que tem dado uma parceria muito forte para que essas retificações sejam feitas com mais celeridade, né? Participamos agora do mutirão, que foi feito junto à Defensoria Pública, que tiveram muitas inscrições através do Centro de Referência do Estado do LGBT e também do Centro Municipal de Referência LGBT, Janaína Dutra. Então, junto com a Defensoria Pública e os cartórios, nós conseguimos aí fazer, inclusive, um evento de entrega há menos de 30 dias para essa população que já está com o seu registro civil na mão, né? E foi um evento muito emocionante, inclusive, apresentado aqui pela nossa cerimonialista, Diany Souza. Ela é multitalento. Multitalento. E foi uma cerimônia lindíssima, na qual a gente pôde ver a devolução mesmo dessa responsabilidade do Estado, de devolver a cidadania dessas pessoas, a autoestima, de entender que elas é como se estivessem nascendo novamente. Nossa, o primeiro passo para uma nova vida, né? Apesar de ser um evento político, foi um evento que nos trouxe muito afeto, muita emoção, inclusive, da gente sentir ali, naquele momento, o quanto a gente tem responsabilidade, inclusive... De mudar vidas, né? De mudar vidas, né? Então, é isso. Que bacana. Bacana demais. Eu queria que a gente fale um pouquinho do GRAB também, que é uma referência nacional, o trabalho realizado aqui pelo Grupo de Resistência Asa Branca, não é, Deidiane? Sim, o GRAB se consolida no Brasil, né, como a segunda organização mais antiga, né, do debate LGBT, né, no Brasil. Agora, o GBS, hein, né? Isso, o GRAB surge em 89, então o GRAB tem meia idade, o GRAB tem meia idade, é uma organização de 33 anos, né? A mais antiga no Brasil em funcionamento é o GGB, né, que é o Grupo Gay da Bahia, né, depois o GRAB. Então, o GRAB, naquele primeiro momento, né, ali no final dos anos 80, começa a discutir o boom, né, da pandemia de AIDS. Então, o GRAB é uma organização de direitos humanos LGBT que também discute, desde a sua essência, da sua fundação, né, a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV e AIDS no estado do Ceará, né? Então, nas primeiras respostas da pandemia, da epidemia de AIDS, o GRAB estava à frente. Então, o GRAB se consolida também como uma ONG AIDS no Brasil, né? Então, dentro desse debate todo, o GRAB começa também a discutir as paradas ali no ano de 99, né? Então, a primeira parada acontece no ano de 99, né? E aí tem um intervalo... Você sempre foi lá na Beira-Mar, Deidiane? Não, a parada, sim. A primeira parada, né, nos resgates históricos, a parada sai do antigo Hotel Esplanada, né? Era um final do encontro... Onde toda tinha ali em Beira-Mar. Isso, era um final de um encontro nacional de travestis e liberados da luta contra a AIDS, né? Que é o Ente Lades, que inclusive está acontecendo nesse exato momento em Niterói, né? Que é puxado pela Antra, na época Janaína Dutra, né? Era presidente da Antra e vice-presidente do GRAB. Terminou o evento, né? Que era coordenado pelo GRAB aqui. Cerca de 500 pessoas que estavam participando do evento, que estavam ali, caminha pela Avenida Beira-Mar na sua primeira, no que seria a primeira parada pela diversidade sexual do Ceará, né? Fora esses últimos dois anos, a gente só teve uma quebra de parada, que foi no ano 2000, que não houve parada. Então, a primeira parada em 99 e em 2001 a segunda parada, né? E aí a gente tem essa quebra por conta do contexto pandêmico. Então, a parada também é algo importante para o GRAB, né? Porque, na verdade, a gente passa a fazer o debate público sobre as questões LGBT. E aí é importante a gente ter em vista que grandes debates a gente já puxou por conta da parada, né? Eu acho que em um momento onde ninguém discutia ali criminalização na época, na homofobia, né? Ali no ano de 2006, a gente começa o grande debate, que é o debate pela criminalização da homofobia também como tema da parada, né? A gente também começa a discutir o grande debate sobre democracia, porque a gente acredita que não existe democracia sem o reconhecimento da diversidade das sexualidades, né? Da diversidade das identidades. Então, a gente começa a discutir também. É importante também a gente resgatar que as primeiras pautas do movimento, na época, movimento homossexual, né? Era o reconhecimento da União Civil no ano de 95, né? Que tinha um projeto de lei pensado na época pela então deputada federal, Marta Suplicy, né? Então, em 95, tinha esse primeiro projeto de lei apresentado no Congresso Nacional que diz que a gente quer união igualitária, né? Esse era o nome. União igualitária, né? E aí, a gente só reconhece esse direito no Brasil em 2011, pela Suprema Corte Brasileira, né? E só reconhece as uniões homoafetivas, né? Como um casamento civil em 2013, com reconhecimento... E ainda assim, o Brasil está na frente, eu acho, se for comparado a alguns outros países ou não. É porque, na verdade, a gente precisa pensar em dois contextos, né? Como a gente caminhou no conjunto de construção de estratégias de política afirmativa no Brasil. A gente caminhou pela Suprema Corte, a gente não caminhou pelo legislativo. Então, a gente já tem duas legislações a nível nacional que tratam, de alguma forma, as questões LGBT, né? Que uma é a Lei Maria da Penha, né? Que reconhece as uniões homoafetivas entre mulheres e hoje também reconhece a violência doméstica praticada... Outra mulher estranha. Com mulheres trans e travestis. Importante isso. A gente tem a outra legislação, que é o Estatuto da Juventude, aprovado em 2013, né? Que fala do direito à diversidade. Fora isso, a gente não tem outra legislação no país que trate da proteção e da promoção da cidadania dessa população. Então, a gente tem essas respostas. A criminalização da homofobia, pautada em 2006, com a apresentação do projeto de lei da Yara Bernardes, então deputada federal também, né? A gente começa uma grande discussão no país sobre a criminalização da homofobia na época. E a gente só passa a ser realidade em 2019, também foi uma decisão da Suprema Corte, né? Só um adendo, o Brasil há 13 anos é o país que mais mata trans, mulheres trans, é isso? Ou LGBT? Mulheres trans e travestis. E travestis. Perdendo apenas para o México. Ah, o México ainda está à frente? Não, na verdade, o Brasil, o México foi atrás da gente, na verdade. É, Brasil, México e Estados Unidos. Isso. 13 anos. E ainda assim... E ainda assim a gente não tinha a criminalização da LGBTfobia. É importante a gente também problematizar que mesmo a gente sendo vanguardista, né? No campo das legislações... São contradições, né? No campo do advocacy, do accountability, da incidência política no judiciário, né? Com essas organizações de fiscalização, como Ministério Público, né? As próprias defensorias públicas como parceiras, a gente ainda tem uma grande dificuldade que é de reparar o contexto de vulnerabilidade que algumas populações se encontram, né? A gente lançou na rede trans, né? Um documento chamado Censo Trans, né? Que a gente fez uma pesquisa em 10 capitais do país e a gente consegue diagnosticar que o contexto de vulnerabilidade que as travestis e mulheres transexuais encontram no país ainda é assim... Você fica... Nossa, que contexto é esse, né? Que é o contexto do contato direto com a violência letal, né? Abaixa a escolaridade, né? 89,9% da população de travestis e transexuais ainda se encontra em um contexto de prostituição, né? Então, a gente precisa pensar o que coloca esse sujeito com acesso direto à violência letal, né? É a ausência do Estado, né? Então, a gente precisa pensar que o Estado, quando eu falo do Estado, é na sua dimensão inteira... De políticas públicas de uma forma geral. Foi fazendo essa incidência política, né? Desde o primeiro momento onde a gente começou a discutir as primeiras legislações em Fortaleza, né? Então, em 98, a gente aprova a primeira lei anti-discriminação aqui, né? A gente, na revisão da lei orgânica do Estado, do município, a gente também discute essas questões. Então, a gente passa por esse processo todo. Claro, a gente também tem altos e baixos, porque a gente é uma organização sem fins lucrativos. A gente sobrevive com acesso aos fundos públicos, né? Assim como todos os movimentos precisam acessar os fundos públicos, né? Como já diz, o fundo é público, né? A gente precisa acessar esses fundos para conseguir fazer ações que o Estado não consegue. São as ações comunitárias. Então, nesse último período também, a gente... O Grabe teve uma baixa no acesso a essas políticas e teve mesmo no processo de se recolher. Porque acabamos também tentando entender que essas organizações são feitas por pessoas, né? E as pessoas também têm suas questões. Passaram por dificuldades, com certeza. Olha, eu vou chamar o intervalo aqui. Obviamente que violência vai ser um tema que a gente vai falar bastante, porque os números são preocupantes. Não deixaram de ser e continuam. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, que é o Arroba TV Ceará, e o canal da TVC no YouTube. Acessa lá o nosso conteúdo. O Cena Pública vai para o intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje a Deidiane Souza, que é integrante da Comissão Política do Grupo de Resistência Ásia Branca, responsável pela organização da parada pela diversidade sexual do Ceará, e o Coordenador Especial de Políticas Públicas para LGBT do Governo do Estado, Narciso Júnior. Em pauta, os desafios da comunidade LGBTI+. Vou perguntar para o Narciso aqui. Eu vejo várias siglas. LGBT, LGBTQIA+, LGBTPA. Tem uma mais recente que eu não estou lembrando agora. O que é que define essa sigla exatamente, Narciso? Então, é importante dizer que os movimentos sociais têm se organizado cada vez mais no sentido de se autoafirmarem e quererem políticas públicas direcionadas a cada luta e cada especificidade. A gente tem que compreender que a luta da população de travestis e transexuais não é a mesma dos homens gays, não é a mesma das mulheres lésbicas, das mulheres lésbicas não é as mesmas reivindicações que os homens gays têm, mas que no contexto do combate à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, a luta é a mesma. Mas a sigla no campo da política pública, nós tivemos três conferências nacionais, na última conferência, ficou definido, inclusive por uma reivindicação das mulheres lésbicas, por questões mesmo de machismo, de entenderem que a mulher está num contexto de violência mais vulnerável, reivindicaram o ERI na frente, nós éramos GLBT, e ficamos aí por decisão de conferência nacional, onde se encontrou todos os movimentos sociais e governos, e a sigla torna-se a ficar LGBT. Que são lésbicas. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Então, desde então, nós que fazemos políticas públicas, as coordenadorias, enfim, as instituições públicas, elas caminham junto com as decisões da conferência nacional. Então, se você for olhar algum texto a nível estadual, sempre vai estar pelo menos assim, LGBT+, que é para poder incluir, aqui no Ceará nós decidimos, de forma, inclusive, de comunicação, de aderir nos nossos textos LGBT+. Mas os movimentos estão aí, as pessoas não binárias, as intersexas, as pansexuais, as assexual. Então, assim, a sigla, ela meio que se estende aí, né, na questão de LGBTQIAPN+. O PN seria o quê? São pessoas não binárias. O pansexual e não binário, então. É, exatamente. Então, assim, no Ceará nós já temos algumas portarias, né, que algumas secretarias, por entender que essas reivindicações podem vir mais na frente, quando algum dessas letrinhas não se verem ali na sigla, reivindicar alguma mudança na portaria, porque não se sentiu contemplado. Então, para exemplo da segurança pública hoje no nosso Estado, que, tanto no sistema de preenchimento dos boletins de ocorrência, nós temos lá hoje o campo obrigatório do nome social, da orientação sexual e da identidade de gênero. Tanto que o escrivão, ele só consegue caminhar com o resto do preenchimento da denúncia, se ele preencher esses campos, que foi uma forma aí de o Ceará, inclusive, avançar nos dados oficiais relacionados à violência contra a população LGBT. Então, a nossa polícia, ela está capacitada. É, está capacitada no sentido de... Para o atendimento. Para o atendimento, para a DAS. É uma lei hoje no Estado do Ceará, uma lei já de muito tempo, que aqui me falha a memória a data, mas nós temos uma lei também que é obrigatória, né, todos os profissionais de segurança pública que vão adentrar a segurança pública, seja na civil, na militar, entre outros, vinculadas das características de segurança pública, passar por uma capacitação, uma formação, na verdade, em direitos humanos LGBT. De 2007, de autoria da Iris Tavares. Olha a memória da... Confere aí, DJ, não, está em prática isso? Porque o Narciso falando, obviamente, que a gente sabe que tem um contexto de política pública, mas confere no dia a dia? É importante, né, inclusive, quando eu estive no lugar de gestão, né, a gente fez a formação com os profissionais de segurança pública, né, dos 3.600 e poucos que foram aprovados nos penúltimos concursos, né? Isso em 2017, 2018 e 2019. Então, a formação, ela continua, né? O que a gente tem é uma cultura, né? Eu acho que também é muito fruto disso, né? É uma cultura onde essas questões, elas parecem que estão sempre no campo da chacota, né? Então, a gente vai ter situações, né, Narciso não vai deixar de dizer, né? A gente vai ter situações de conflitos, a gente vai ter delegados que vão se negar, por exemplo, a registrar, a reconhecer um caso de LGBTfobia, né, como LGBTfobia, né? Então, a gente vai se acionar nesse momento para fazer essa incidência, né? Então, é importante a gente só dizer, né, que a legislação está aí e aí, enquanto eu, enquanto ativista, Narciso, enquanto gestor, eu, quando estive como gestora também, a gente faz valer essa legislação, né? Porque a legislação, ela não tem sentido se ela não for disputada nos imaginários da sociedade. Então, a própria parada, por exemplo, está no calendário do Estado, está no calendário do município, né, como um evento do Estado, como um evento do município, e a gente ainda tem um conjunto de burocracia para esse negócio acontecer, né? Então, a gente utiliza das narrativas necessárias para que faça acontecer o babado todo. É importante dizer, dentro desse contexto, o que a Jane fala, né, não é o que o Estado quer, né, essas ações LGBTfóbicas vindo de qualquer setor, né? Mas essas questões da cultura machista, né, e cultural, inclusive, de algumas questões, as pessoas, por mais que passem por essas formações, elas acabam levando aí, né, os seus valores aí, que consideram-se ser certos, né, para dentro de um atendimento público, para dentro de uma abordagem, como é no caso da segurança pública. Então, é importante orientar que as pessoas, elas façam essas denúncias, né? E onde é que pode ser feito o denúncia? LGBTfóbicas direcionadas às instituições públicas, a gente chama de LGBTfobia institucional. Então, a gente precisa denunciar, denunciar na ouvidoria da segurança pública, denunciar ao próprio Centro Estadual de Referência LGBT, para que o centro encaminhe essa denúncia e verifique esses atos junto ao próprio Estado, né? Hoje nós temos aí também o 155, que é a ouvidoria estadual, você pode estar ligando de qualquer lugar do nosso Estado, né? Você disse que é o 155, você vai verbalizar essa denúncia, essa denúncia também vai chegar para nós, lá da coordenadoria do Centro de Referência. Também hoje nós temos um sistema no Estado do Ceará chamado OISOL, que é um sistema que acompanha todas as violações de direitos do Estado do Ceará, que chegam até o OISOL. Através da violência contra a criança e adolescente, contra a pessoa idosa, contra a pessoa com deficiência, contra a população LGBT, então você pode inclusive acessar, não sei se por conta da vedação eleitoral, esse site está disponível para visitação. Acredito que não, porque eles deram uma pausa em alguns serviços. Mas você pode ir no site da SPS, procurar lá o OISOL, você vai encontrar alguns dados aí já dessa violência. Então, precisa fazer a denúncia, formalizar a denúncia, né? Não deixar aí passar para que outras pessoas não passem... Porque tem gente que ainda acha que não vai ter resposta, por exemplo... Existe um descrédito, né? Existe uma descrença das pessoas no campo das políticas públicas. Então, é importante dizer que essas políticas elas funcionam, uma vez que elas são inclusive impulsionadas a estarem fiscalizando, a estarem acompanhando essas denúncias. Nós temos uma ação muito importante, que foi mais uma lei aqui no nosso Estado, que é a lei que obriga todos os estabelecimentos públicos e privados a terem uma placa, né? Uma placa... Eu tenho visto isso em restaurantes, inclusive. Eu ia até perguntar. É uma lei sancionada ainda pelo governador Camilo Santana, que diz que... São bem-vindos. É, não, eu disse assim, neste local... Não há discriminação. Não é, não é permitido nenhum tipo de discriminação relacionada, né? A orientação sexual à identidade de gênero. É uma lei, é uma placa que tem uma medida certa, inclusive, ela tem que ter 50 por 50 de medida e não pode fugir daqueles dizeres, daquele texto ali. Então, a gente incentiva que tanto o poder público cumpra com essa lei, principalmente o poder público. Então, é importante para a pessoa que é LGBTfóbica entender que ela já está visualizando ali, que aquele lugar, se ele for com treta LGBTfóbica, vai ter alguma ação repressiva a isso e para o próprio LGBT se sentir acolhido naquele espaço. Pode ligar para o 9-0, num caso desses também? Pode ligar para o 9-0, porque a gente tem que compreender, inclusive, informar a população hoje que LGBTfobia é crime e é aplicada nas mesmas sanções da lei do racismo, né? É uma lei... É a mesma lei, né? LGBTfobia é crime através da lei do racismo. Então, o 9-0, sim, é pertinente, com certeza, quando você passar por alguma situação de LGBTfobia. Está vendo? É direito seu. Faça valer, né? Porque a gente vê o trabalho das pessoas também e, às vezes, não cobra por achar, muitas vezes, que não vai ser atendido e, graças a Deus, é que a situação mudou bastante, né, Deidiane? Eu quero fazer só uma correção aqui, que no começo do programa disse que a Deidiane era presidenta da Transil e ela é secretária-geral hoje, é isso? Da Rede Trans Brasil. Da Rede Trans Brasil, perdão. O que é a Rede Trans Brasil? A Rede Trans Brasil é uma organização nacional, né, que aglomera um conjunto de organizações locais, né? Então, a Rede Trans tem 79 organizações de pessoas trans, né, que são filiadas a ela e ela é uma rede nacional, que, além de fazer incidência política, advoca-se e controle social, né, nessas grandes articulações, né, com a Suprema Corte Brasileira, com o Congresso Nacional, né, a Rede Trans, ela faz essa grande incidência política a nível nacional. E, para além disso, executa algumas ações, né, por exemplo, o Censo Trans, o projeto oportunizar, né, que são projetos aí que responde uma demanda urgente localmente, por exemplo, empregabilidade, debate de segurança pública, a Rede Trans faz essa grande articulação entre Estado, município, sociedade civil, né? E aí, a Rede Trans é uma organização fundada em 2009, né, e que atualmente aqui do Ceará eu sou, estou secretária-geral da Rede Trans Brasil. Vou falar só o nome da presidenta para eu não ficar chateada. Tatiana Araújo. Agora a gente faz uso. Eu quero que você fale desse tema da Parada pela Diversidade, que é um tema bem forte, voto contra o fascismo e LGBT e fobia. Vivas e nas ruas. Vivas, perdão, esqueci, está aqui. Vivas e nas ruas. Voto contra o fascismo e LGBT e fobia. Então, o vivas e nas ruas, né, é importante dizer que o palco do movimento social são as ruas, né, é o palco, né, das grandes manifestações, né, desde que o mundo é mundo, né, as ruas como um espaço de interação. Então, vivas porque sobrevivemos a um contexto muito difícil, estamos sobrevivendo a um contexto muito difícil, né, é importante a gente resgatar que no Ceará, né, nesse contexto pandêmico, a gente foi dos estados que mais assassinamos pessoas travestis e transexuais do Brasil. E sempre com requinte de crueldade, né? Com muito requinte de crueldade. A gente também perdeu ativistas, pessoas do movimento no contexto pandêmico para a Covid-19. O Brasil perdeu, né, seiscentas e poucas mil pessoas, né? Então, a gente está viva, então a gente vai celebrar, a gente celebra nas ruas. E aí a gente ainda afirma, eu voto, nós votamos contra o fascismo. A gente precisa do meu voto também, né? Contra o fascismo, né, e contra a LGBTIfobia, né? É importante dizer que o fascismo, né, ele é a maior característica de todas as violências que estrutura o racismo, a misoginia, né, o machismo, a LGBTIfobia, né? Porque ele acredita em outra perspectiva de sociedade que não é uma sociedade das diferenças, uma sociedade da diversidade. Então, a gente afirma dizendo, nós votamos contra o fascismo, nós votamos contra a LGBTIfobia, né? Então, é muito nesse tom, a gente acompanha a Parada de São Paulo, né, que a Parada de São Paulo é voto com orgulho, né, por política de representação, uma coisa assim nesse tom. A gente diz, não, está muito leve, muito dosado, né? Porque, na verdade, voto com orgulho é o meu orgulho, eu vou lá e voto com orgulho. Não é só o orgulho mais que está em questão, né? É uma política, é uma política de morte, é uma política de extermínio dos nossos corpos, das nossas identidades. E aí a gente tem que ecoar, né, denunciar. Eu acho que propô o debate público do que é o fascismo, né? Que eu acho que nesses últimos anos, né, a gente vem debatendo o que é o fascismo, mas a gente não aprofundou. Assim como a gente discutiu lá atrás, pela criminalização da homofobia, né, a gente já teve algum tema da Parada parecido com esse, né, voto contra a LGBTfobia, né, pelo Brasil, de fato, uma coisa assim, né, pela democracia, de fato, né? Então, a gente afirma o nosso voto, um voto consciente, um voto que diz não à LGBTfobia, diz não ao fascismo, né, para fazer coro a um grande contexto de disputa que a gente está vivenciando nesse país, né? E aí eu acho que a carapuça vai servir, né, de quem é fascista, de quem é LGBTfóbico. É um chacoalhão. Então, a gente precisa chacoalhar, a gente precisa mexer nesse processo todo, né? E aí, mais vanguardista do que a Parada para fazer esse debate público, eu acho que não existe, né? Então, a gente propõe esse debate, né? É importante dizer que a Parada, né, ela sai do calendário de junho esse ano, como saiu em outros anos, por exemplo, o ano de Copa, a Parada saiu do mês de junho e foi para novembro, né, esse ano. A Parada sai do último domingo de junho, vai para o primeiro domingo de agosto, né? Mas muito numa perspectiva de dizer que a Parada, ela tem uma ligação direta com o mês de junho, que é o mês do orgulho, né? É o mês do orgulho comemorado no mundo. Então, algumas coisas vão estar alusivo ao 28 de junho, alusivo ao orgulho. O show, inclusive, eu acho, o show do sábado é alusivo ao 28 de junho. A gente só muda de data porque a gente não conseguiria, ainda com o contexto pandêmico que a gente está vivenciando, que a gente vem vivenciando no país, em especial no Ceará, com algumas medidas. A gente viu que a gente teve um boom de crescimento entre maio, né, junho. A gente vem diminuindo de novo, mas é importante a gente dizer que a gente quer fazer uma Parada também com cuidados sanitários. Então, quem for a Parada, é importante que leve sua máscara, né, evite, né, os pega-pega, né, evite. Tome a vacina, quem não tomou a mina. A vacina é importantíssima, né? A Parada, ela é conhecida como um grande evento de massa, de mobilização, né? A gente tem histórico de Parada com um milhão de pessoas na Avenida Beira Mar, aqui na Parada. Nossa, muita gente. A nossa Parada, ela se configura como a terceira maior Parada do país. São Paulo. São Paulo e por Rio. Olha só. A gente disputa ali, ó, Salvador, ali, ó, né? Mas a gente tem uma Parada muito grande, né, na dimensão de público. E é uma festa bonita, né? Sim, e a gente mobiliza as caravanas no interior, né? Então, as caravanas de Itapipoca já estão se mobilizando, né? Tem caravanas vindo de outras capitais do Nordeste, né, como, por exemplo, Natal e Teresina, né, que vinha a Parada, né? Então, é importante dizer que a Parada, ela acaba se configurando como o maior evento de massa do Nordeste, né? Então, e a gente tem outra coisa. A gente tá na Orla da Avenida Beira Mar, né? Que é uma das orlas mais bonitas desse país, né? Então, imagina aquela orla, né? Com todas as luzes, canhão de luz do arco-íris, né? Bandeira de arco-íris pra lá e pra cá. As mães pela resistência, ali na frente, com os balões da cor do arco-íris, né? As mulheres lésbicas batendo o estambul, tocando, denunciando ali, né? O fascismo, a misoginia, a lesbofobia e vários trios, né? Em torno de sete trios ali na Avenida Beira Mar, né? O próprio apoio institucional do governo do estado, da prefeitura de Fortaleza. Então, a parada, ela é uma grande festa pela democracia, é uma grande festa, eu acho que civilizatória, né? É uma festa de dizer, aqui a gente não permite nenhum tipo de violência e nenhum tipo de discriminação. A gente vai pra parada pra celebrar o amor e celebrar a diversidade. Que bacana. Olha, o Sena Pública vai pra um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Sena Público, aproveito pra te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, arroba TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Estão comigo no estúdio a Deidiane Souza, que é integrante da Comissão Política do Grupo de Resistência Asa Branca, responsável pela organização da Parada pela Diversidade Sexual do Ceará e o Coordenador Especial de Políticas Públicas para LGBT do Governo do Estado, Narciso Júnior. Narciso, só pra sair desse contexto político, a gente tá saindo uma gestão de governo federal agora no fim do ano, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Houve muita perda nesses últimos quatro anos, na sua opinião, dos direitos LGBTIs? Sim, bastante, principalmente no campo das políticas públicas mesmo, né? De nós, quanto coordenações municipais, estaduais, termos assim uma política a nível federal que nos respaldasse, inclusive aqui nas nossas regiões, estados e enfim. E aí, por exemplo, o primeiro desmonte foi o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, né? Que foi aí retirado da pauta dos conselhos, né? Ele é baixando aí apenas pra três representações da sociedade civil e três representações do governo federal e também não tem mais a nomenclatura de Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, né? Não sei como é que ficou ao certo, se a sociedade a gente souber, me ajuda. Mas ficou mais um contexto de violência, de forma geral. Não ficou com o tema, de fato, no qual ele era, né? E o desmonte do Conselho Nacional, ele impacta muito, né? Isso foi logo no começo da gestão? Logo no começo da gestão, né? Então, tem a desculpa da pandemia, né? A coordenadoria nacional LGBT, né? Não existe mais, né? Ela virou uma diretoria de grupos vulneráveis, população migrante, várias outras populações, permaneceu a mesma diretora, né? Que inclusive é a Marina Redo, mas que ela, por ser uma mulher travesti, ela puxa pra pauta LGBT, mesmo estando dentro desse espaço que não é mais um espaço de política pública afirmativa pra população LGBT. Então, foram muitas as pernas. Inclusive, o contexto legislativo que teve a autorização da presidência, né? Já era silencioso no que tange às legislações, que nós não temos nenhuma, como já foi pontuado aqui por Dedeane, tudo o nosso é através da Suprema Corte, nós não temos nenhuma legislação pautada a isso e o Congresso e a presidência ajudam a essa pauta não também chegar até ao Congresso Nacional. Então, o impacto é muito grande, mas nós tivemos aí uma bravura dos estados e dos municípios. Se você for olhar esse governo no estado do Ceará, nós só avançamos, né? Dentro desse contexto de desmonte, o Ceará, ele só avança quando ele tem mais conselhos municipais instituídos, inclusive o próprio conselho estadual, né? Mais coordenadorias municipais, assessorias municipais, gerências municipais de políticas públicas pra população LGBT, né? O aumento de mobilizações como novas paradas municipais surgindo. Então, os movimentos, eles se fortaleceram, assim, eles entenderam, acho que entenderam o que se fazia preciso ir nessa contramão e dar esse grito de dizer que a política pública pra população LGBT, ela precisa permanecer viva. Concorda, Dedeane? Sim. Quer acrescentar alguma coisa? O contexto de desmonte das políticas LGBT já vinha acontecendo antes do governo atual, atual, né? Então, a gente não conseguiu consolidar a política, né? A política, tô falando, a estruturação da política pública como uma política de Estado, né? Nos últimos, eu acho que nos últimos 12 anos do governo do PT, né? A política, ela se inicia ali no primeiro governo Lula, com o Brasil sem homofobia, em 2004, mas a política, ela não fica estruturada como uma política prioritária, né? Então, as negociações sobre a política, ela aconteceu em vários momentos, né? E aí, a gente não pode esquecer do que aconteceu, por exemplo, no governo Dilma, né? Com o kit anti-homofobia na escola, né? Que foi o tão famoso, famigerado... Kit gay. Kit gay, né? Então, ali já era o primeiro momento das negociações dos direitos humanos à população LGBT, né? Então, logo depois, a gente vem à plataforma do governo Temer, né? Chamando para um salto para o futuro. Eu sempre disse que aquele salto do futuro do Temer era salto para o abismo, né? E como a gente viu, a gente caiu mesmo no abismo, né? Então, a gente tem uma grande crescente, né? Da contramão dos direitos humanos à população LGBT. E aí, é importante a gente dizer que não só dos direitos humanos à população LGBT, né? A gente também, a gente que eu digo enquanto sociedade, a gente não pode se afastar dela, né? O governo federal, né? Nesse último período, perseguiu tudo que era de movimento social. Não só LGBT, né? Então, as mulheres, indígenas, população negra brasileira, quilombolas, movimento sem terra, movimento sem teto, né? Então, ele perseguiu todos os movimentos. No lugar de promover a cidadania, acesso aos fundos públicos, esse governo, né? Ele conseguiu destruir o pouco que tinha ali alicerçado nos últimos anos, né? Então, é importante que a gente parta também, dentro desse pressuposto, né? Que esse governo que está hoje, ele não é um governo que reconhece a diversidade do povo brasileiro. Então, a gente precisa entender o que está por trás desse não reconhecimento da população brasileira. Que projeto político é esse? Que projeto de nação é esse? Então, eu acho que é importante a gente ficar muito atentos e atentas, né? Nesse processo, não que se fala de política de direitos humanos. Eu acho que não só na política de direitos humanos. A gente fala de política da assistência social, né? A própria reforma trabalhista, né? As pautas bombas do governo, ela é sempre contra a classe trabalhadora, é contra as nossas identidades, nossos corpos. Então, é importante a gente sempre fazer essa reflexão, né? Vinha, assim, um processo ali de faz de conta, um truque, depois um truque maior e depois assim, pá, abafa tudo, derruba tudo no abismo. É importante a gente dizer isso porque, na verdade, parece que era tudo muito lindo. A gente vivia na sociedade dos unicórnios. Mentira, não existia essa sociedade dos unicórnios, né? Mas a gente tinha um diálogo direto nos espaços de controle social, né? Tinha orçamento, tinha apoio aos estados e municípios na perspectiva de construção dessa rede de proteção e promoção à cidadania LGBT, né? Tinha. Mas a gente não tem nada. 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 Vou pegar essa palavra reflexão aí que a Deidiane falou pra te perguntar uma coisa. Imagina que você tem aí um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, um vizinho, uma vizinha que você gosta muito e essa pessoa vai viver exatamente 35 anos. A expectativa de vida dela é de 35 anos. Pois essa é a expectativa de vida de mulheres trans aqui no Brasil. É isso que eu tô falando certo? Sim. Imagina aí pra você. Isso é um absurdo, né? Você condena essa pessoa a viver, em média, esse período de vida que tá começando a vida aí. Isso é baseado nesses dados que a gente tem dos últimos 20 anos, talvez? Eu acho que não é de vida, é de morte, né? Tá. Por que que eu digo isso? Claro, mas tá certo. Porque, na verdade, quando a gente fala de expectativa de vida, a gente coloca que existe vários contextos pra pessoa viver, essa condição de viver. Na verdade, a população de travestis e mulheres transexuais, elas são assassinadas até os 32 anos de idade, em sua boa maioria. Teve um caso aqui, que tinha 13 anos aqui no Ceará. Sim, cada dia mais cedo, né? Então, a gente tá falando de morte mesmo, do contato da violência letal, né? Tipo assim, e aí, isso tem uma implicação tão direta, Christian, e Narciso. A gente não tem direito de sonhar. Tá começando a vida, é verdade. Eu tenho 34 anos hoje, né? Acabei de completar 34, ainda digo que tenho 33, né? Então, eu tô o quê? À beira do contato com a violência letal que vai acarretar o meu assassinato, eu perdi um amigo em um contexto de pandemia com 35 anos de idade fechada completa. Meu Deus. A gente viu no contexto de pandemia... Que foi vítima de violência. Vítima de violência. E aí, a gente viu no contexto pandêmico dois casos de duas crianças, que é importante a gente dizer, duas crianças que foram assassinadas por ser pessoas trans. E aí, a gente precisa discutir algumas questões. A gente precisa proporcionar um debate de cidadania, de inclusão dessas pessoas. Porque, na verdade, existe uma outra morte, que é a morte social. O não acesso à escola, porque é expulsa. O espaço comunitário, se a gente pegar os dados do Centro de Referência Estadual, Tina Rodrigues, pegar os dados do Centro Municipal, Janaína Dutra, e a gente sentar sobre os dados, a gente vai perceber que as violências estão incorporadas dentro do âmbito comunitário. São as comunidades, são a vizinhança, são os familiares que violam o direito das pessoas travestis, homens e mulheres transexuais, no cotidiano. Então, as periferias, elas estão também demarcadas ali de um conjunto de regras que não estão no campo da legalidade, onde nossos corpos são mais vulneráveis, eles são mais reféns, eles são mais reféns porque a política institucional não conseguiu nos alcançar. A gente sequer percebeu a possibilidade de ter acesso à cidadania. Quando a Defensoria Pública realizou o primeiro mutirão nesse último período, 29 de junho, exatamente 30 de junho, quando entrega a cestidão de nascimento de mais de 360 travestis e mulheres transexuais e homens trans, ela está dizendo que eu estou construindo estratégia de propor o primeiro passo da cidadania, que é reconhecer o outro na sua dimensão. Então, é sobre isso, é sobre sonhar, é sobre estar viva. E aí, retoma de novo o tema da parada. Então, a gente não quer apenas falar sobre morte, sobre assassinato, a gente quer falar sobre sonho, sobre possibilidades, sobre envelhecer. O direito básico que a gente tem. Mas eu não posso deixar de falar desses números rapidinho. O relatório da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil mostra que, vamos lá, 81% das travestis e mulheres trans assassinadas são negras. 78% dos crimes foram contra travestis e mulheres trans profissionais do sexo. 77,5% dos assassinados acontecem em espaços públicos, aí tem uma relação direta, né? E 6% dessas pessoas estão em atividades informais e subempregos, que é isso que você falou, não tem acesso a outra política pública. E 90% da população de travestis e mulheres transsexuais utilizam a prostituição como fonte primária de renda. Essa é uma realidade do nosso país, infelizmente ainda, né? Tem muita coisa para mudar. A gente está quase encerrando. Eu vou pedir para o Narciso convidar o pessoal que precisar dos serviços lá do centro de referência. Onde é que fica? Como é que é o horário de atendimento? Por favor. Então, o centro estadual de referência LGBT fica no bairro Papicu, na rua Valdetário Mota, número 970, funciona de 8h às 17h, de segunda à sexta. Os atendimentos disponíveis lá, Narciso? Nós temos atendimentos... Serviço social, né? Temos também assessoria jurídica e também lá os nossos psicólogos à disposição de toda a população LGBT do Ceará, tá gente? É importante dizer que esse atendimento, ele também pode ser feito de forma online. Deidiane, por favor, a programação da parada hoje é quarta-feira, mas quem assistir esse programa na reprise do domingo, dá tempo de ir, o programa é às quatro da tarde, vai estar no meio da festa lá na Beira-Mar, né? Mas tem programação quinta-feira amanhã, no caso, lá na UFC? Isso, lá na Dufis, na Avenida Universidade, ali no Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Ceará, a partir das 18h, a gente vai ter o seminário Ato, né? A partir das 18h, vamos ter a apresentação artística, vai ter uma mesa de debate para debater o tema com pessoas que estão desbruçando sobre o debate, estudo, sobre política. Aí, num sábado, a Prefeitura realiza o Ato Show junto com a Feira Empreendedora, a feira inicia às 17h, o Ato Show a partir das 20h, ali no Largo do Pirata, na frente de Toril, e no domingo a gente concentra, né, para a parada a partir das 15h, a partir das... Três da tarde, eu acho. É, das 15h, a partir das 15h a gente se concentra ali de frente ao Náutico mesmo, né, de frente ao Antigo Hotel Oberamá, ali próximo à Barraca do Joca, né, e a gente segue, né, a caminhada, a parada em si a partir das 17h, né? Então, provavelmente a gente tem em torno de sete trios, várias alas, várias batucadas, né, muita arco-íris, né, tomem água, né, usem máscara, né, não vão fazendo a rica milionária mostrando tudo, guardem em casa a parte das joias, né, vão com mais básicas, né, arrasa no make, né, porque a make não dá para ninguém levar, né, os bingodeg não dá. Então, é babado, vão de turma, marca todo mundo para se encontrar nos terminais, né, se vai de grande turma, vai um celular só para todo mundo, né, para a gente facilitar, né, esse processo dos pequenos furtos, que isso sempre acontece, então é importante a gente dizer, ti, vão com a cópia do RG, não levam documento original, né, e vai ser linda a parada, vai ser babado, babadeira e confusão. E a festa é para todo mundo, só para deixar claro aqui, né? Sim, oxe, a festa começa às 15 horas, a concentração, mas desde cedo, muito cedo, ali na Avenida Beira Mar, né, as pessoas que vão passando, vão perguntando o que é a parada, as famílias, quando pensam que não, tá, é todo mundo. Então, a parada é a festa de todas as pessoas, sem discriminação, sem violência, é a festa de todos. Bacana demais, Deidiane, olha o Sena Pública vai ficando por aqui, quero agradecer as presenças da jornalista, secretária-geral da Rede Trans Brasil, integrante da Comissão Política do Grupo de Resistência Asa Branca, responsável pela organização da parada pela diversidade sexual do Ceará, a Deidiane Souza, muito obrigado, viu? Eu agradeço. E o Narcísio Júnior, que é coordenador de políticas especiais da política LGBT do governo do Estado. Exatamente, ligar a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Perfeito, muito obrigado também, viu? Quem quiser rever o programa, pode acessar o canal da TVC no YouTube e conferir o horário alternativo, que é no domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima semana. Até lá.